1-Races Pians SUCA SA FALHA GITA ENTÃO KATA FALA EU MIMO LINGO NIGA TODO DIAM STAN na STREET EN SA TENCHITA FUME UPAPAGINHA BANCADO CONHES NIGAZ CABU FADIGA NHA NIGA MENTA DENTO ESQUIVA POLÍCIA QUI FACARDIA Bota hoje os niggas que nho se cria junto na esquina Tá espera pô dar meu passo, ok? Tá espera pô dar meu passo, ok? Não ganha minha casa, a divulga entre esse ganho Pula de carro, dinheiro dentro de meus sacos Puta em meu sapato, diabo bem de fato Entes fazem meu laço, sou paquete dentro de braço E tá estocado em cima de um banco, ninguém tá rincando em abraço Quilos na cofre de carros, tudo que está contaminado Sofrimento modernizado, mas se mim está focado Nunca esqueci o passado, pouco ponta e inchi-papo Nos infância que sempre foi boa Mas não cumprinde-me que foi a dor Busca maneira pra não ter nem coroa Grigos tem minha vida boa Perem quando os outros se tachou Ya, nigga Gang, 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 gang Suca essa fala, grita então cata fala, eu mimo língua, nigga Todo dia não está na street, não se tem xita Fuma pedinha, bancado com os niggas, eh Cabo fadiga, nha nigga, minta, tenta esquiva a polícia que fica a dinha, eh Bota hoje o niggas que nho se cria junto na esquina Te espera, eu poda-me o passo, ok? Te espera, eu poda-me o passo, ok? Te espera, eu poda-me o passo, ok? Dinheiro, nha motivação e de banha, concentração Niggas costa papo, em mesa é brabo, sou simulação Sistema, te prometo, está jogando, sou simulação Cambo, gang, gang Então volta com taça, nigga Boa e fake Boa e fake Boa e fake Me choro bobaça, nigga Boa e fake Estão na estrada, só te faze, paca E se até te vive, tem que te arranca, nigga Cate na hora, faze, eu pego a paca, base Pra Espanha, fumo em casa, ela meio praia Seca essa fala, grita então cata fala, eu mimo língua, nigga Todo dia não está na street, não se tem xita Fuma pedinha, bancado com os niggas, eh Cabo fadiga, nha nigga, minta, tenta esquiva a polícia que fica a dinha, eh Bota hoje, niggas, pinhos, cria junto na esquina, ta espera por dar meu passo por quem? Ta espera por dar meu passo por quem?